Olá, tá começando mais um Giro e é aqui que você tem um resumão de tudo que tá rolando no mundo da música no tempo de cozinhar um ovo Antes de começar, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo da Casa Natura Musical E se você estiver assistindo ele pelo Instagram salva aqui o conteúdo pra quando você quiser assistir Joga, joga bem na minha cara Quem lançou a Brava foi a Larinha, produtora carioca que também é integrante do coletivo Heavy Baile e vem barulhando a cena de rap do Rio de Janeiro O Eu Gosto de Garotas é um projeto colaborativo guiado pela Larinha e que une mais 12 artistas de diferentes estilos todas as mulheres periféricas do Rio As músicas misturam trap, funk, R&B e grime e é pautado no afeto e na troca sincera entre mulheres Nas participações do disco tem nomes como Ebony que vem se destacando na cena do trap desde 2019 e a pioneira do funk, Daisy Tigrona O disco foi lançado em parceria com a plataforma multimídia Mango Lab e ainda ganhou um álbum visual que tá disponível lá no YouTube Vai lá que tá bem legal E outra dica que a gente dá é do novo EP do G-Caps A dupla de DJs do interior paulista que já produziu músicas pra rappers como BK, Baco, Echudo Blues e Criolo acaba de lançar Ensaio Sobre Você um EP com 5 faixas sobre diferentes fases de um relacionamento afrocentrado do começo ao fim Musicalmente, o trabalho incorpora elementos de trap e nelso pra fazer uma música de pista bem tribulinha o tio baile A gente chama atenção pra faixa de abertura Hoje Tem No qual um clássico refrão Sei my name, sei my name Delas Destiny's Child Virou o quê? Vem, 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 vem Música pra dançar Coladinho Também fazemos menção honrosa ao novo EP da Urias Fúria Partiu que tá Tudo E o novo disco da Thuyo Que tá lindíssimo como sempre, né? Então vai lá e dá o play agora Samba da minha terra Deixa a gente morrer No Conta Mais de hoje A gente começa falando do aniversariante do dia João Gilberto Que completaria 90 anos nesse 10 de junho E se alguém achava que João Gilberto e Bossa Nova Eram assuntos esgotados na música brasileira 2021 veio pra provar Não Primeiro teve o hit da Anitta The Girl From Rio Que a gente sabe que todo mundo ouviu E fez meme com a capa, né? E que usou o sample de Garota de Ipanema Uma música que foi composta por Tom Jubin E Vinícius de Moraes Famosa na voz e no violão de João Gilberto E agora no mês de aniversário de um dos pais da Bossa Nova A Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles Apresenta gravações de canções nunca incluídas Nos discos do cantor e violinista baiano São 38 músicas Sendo 20 delas inéditas Na discografia de João O material foi registrado em fitas caseiras Pelo amigo do cantor Carlos Coquejo Entre 1959 e 60 Entre essas gravações João Gilberto aparece tocando Chick to Chick Do cantor Irving Berlin Imortalizada no filme Top Head De 1935 E que também ficou famosa na voz de Frank Sinatra E ainda ganhou uma versão de Lady Gaga com Tony Bennett Na fase jazz da cantora em 2014 Você pode ver todas as gravações inéditas No site da Rádio Batuta E o link tá no Instagram deles Hoje a gente também indica o Inedit Festival de Documentário Musical Que tá na sua 13ª edição O festival, pelo segundo ano consecutivo Vai ser online E acontece do dia 16 a 27 de junho São mais de 50 filmes Nacionais e internacionais Além de debates e shows Na programação deste ano A gente destaca os filmes Sobre a cantora Sumatogrossense Alzira E Que ficou conhecida como integrante da cena Denominada de Vanguarda Paulista No final dos anos de 1970 E começo dos anos 80 Tem também um documentário Sobre os secos e molhados Contado a partir da perspectiva Do João Ricardo O fundador do grupo Além de um curta Sobre a amizade do João Bosco E do Odir Blanc Você pode assistir aos filmes Na plataforma do Inedit Nossa última dica do dia É o Festival Beat Acelerado Que tá rolando nas plataformas online Do CCSP E vai até esse domingo, dia 3 O festival tá traçando O panorama da cena do grime Aqui no Brasil Sendo que o ritmo musical Surgiu nos guetos de Londres No início dos anos 2000 A programação reúne Alguns dos principais artistas Do gênero por aqui Alguns, inclusive Que a gente já indicou no giro Como o Cesar Daisy Tigrona Ginny Boy Amanda Sarmento Febem e Flezes O festival tá rolando no IGTV Do CCSP E no Manda Áudio A gente comenta os áudios Que vocês enviaram pra gente Nas últimas semanas Hoje A página Somos Carnaval Mandou uma dica pra gente A gente aqui no Somos Carnaval Fez uma iniciativa chamada Toca o Som Que é um reality musical Nós mostramos vários talentos Porque tem tudo a ver com música Com renovação Com novidades Que é o que vocês fazem aqui Simbora Então fica aí a dica Galera Pra acompanhar a página Do reality Toca o Som no Instagram Já rolou a primeira edição Do concurso E em breve vai rolar a segunda Então sigam eles lá Pra acompanhar E conhecer muita música nova Bom gente Por hoje foi isso Daqui duas semanas Tem mais E a gente espera Que vocês tenham gostado E se tiverem alguma coisa Pra falar Nossa direct tá aberta Deixa aqui seu like Compartilhe com as amigas E manda esse conteúdo Pra geral E como vocês já sabem Mandem áudio Porque a gente tá adorando Ouvir vocês Obrigado Um beijo E até mais